Oi pessoal, hoje como prometido eu vou mostrar as mudas que vieram do jardim exótico daquelas que não sobreviveram E dia 4 de novembro a gente mandou as fotos das mudas mortas E dia 1º que é hoje, chegaram as mudas, então vamos lá? Mas antes de não deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito, ativar a notificação e clicar no sininho e vamos ao vídeo Então vamos lá pessoal, que eu ainda não vi Vamos lá pessoal Nós vamos deixar para mostrar amanhã, porque hoje já está de noite Vocês podem mostrar eu acho Que é um do Paracelada Humm Olha ali eu acho que é Paracelada Variedade bengal mas parece que veio sequinho ainda, não há bem? Tomate sobrevive Essa daqui eu acho que é o açaí É açaí É que ele é parecido com qualquer Esse também é o açaí Estão bonitos até E esse daqui está meio feio Olha gente, ele secou Não sei se vai sobreviver Não sei se ainda recebe a troca De depois de novo Jaca mole essa Pode ser que sobrevive Tá marinho Eu não me lembro desse Esse daqui pessoal Que está bem bonito Jaca dura Aqui tem a jaca mole Que está meio feinha Jaca dura Essa daqui Também está bem bonita É um noni Esse é um Camu Camu Tá bem bonito também A gente vai colocar na água É, depois a gente coloca na água Acabou pessoal Mas esse é um dinetinho Então pessoal Eu estou aqui Vou mostrar pra vocês As mudas Depois de 15 dias Já plantadas Olha como elas estão bonitas Agora eu vou Tem algumas que estão meio feio Tomara que brote Essa daqui pessoal Parece que ela está morta Mas se notar Tem um brotinho ali Não sei se foca Não vai focar Mas é aquela ali Agora ficou Aí tem essa daqui Que também está meio feinha Olha Essa daqui a gente cortou as folhas Olha E essa daqui também Está meio feinha Então pessoal Agora eu vou convidar vocês Pra ir lá ver as primeiras mudas Do jardim exótico Que a gente teve Então vamos lá Então pessoal Nós chegamos ao local Onde as mudas estão Depois de quase 90 dias Ou seja Quase 3 meses Eu vou dar uma passada Aqui pra vocês Verem como Elas estão de pertinho A pitaya já está brotando Uma brotação bem grande Essa aqui Era muito pequenininha Essa árvore Isso que a Duda está levando a mão Eu estou com medo do nilocólogo Está um pouco difícil Para gravar Sim, ele está agarrando É, ele está agarrando Mas esses baldes Assim Pretos Tem algumas que não são no balde Mas a maioria é E tem a etiqueta Dá bem pra identificar Que a gente tem outras árvores Juntos Aí fica um pouco confuso Mas Mas dá pra ver Que elas estão bem bonitas Depois de 90 dias A romã A romã já está uma arvorezinha Olha onde ela está indo Pessoal No meio do tomate Ela brota Aqueles mesmo Ali, ó O jaracateá Que é a folha tipo de mamão Ali Aquele ali era só uma haste Aquilo tudo já brotação E agora a gente vai ensinar vocês A técnica que a gente usou Com essas mudas que vieram Fiquem aí pra nós ensinar pra vocês Então pessoal Aqui está a nossa técnica A gente botou um saco Assim, né Ó Em cima No caso Esse eu acho que é o açaí, né Mãe Essa daí até eu não sei Qual que foi Que o teu pai colocou Mas Mas o que consiste A técnica É colocar um saco Abafando A planta O recipiente Onde a planta está Que como vocês podem notar Aqui, ó A planta vai respirar E a umidade não vai ser perdida Tu irriga E faz Tipo uma mini estufa Foi o que a gente fez Com essas últimas Que chegaram, ó Essas últimas que vieram A gente fez todas assim Só que A gente tirou, claro Obviamente tirou o saco Pra filmar pra vocês Vocês enxergar elas, né Mas todas elas Estão com o saquinho Lá na peça Que é onde a gente vai Quando terminar o vídeo A gente vai colocá-las No saquinho de novo Isso a gente vai fazer Por um tempo Até que elas criem raiz Pra segurar a umidade Então essa foi a técnica Que a gente usou Sim Então pessoal Esse vídeo chegou ao final E se você não deixou o like E se inscreveu Deixa o like E se inscreva Pro nosso canal Crescer mais e mais Um beijão a todos E tchau 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 Tchau